Música Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês esse poncho Que ele é composto por 4 quadrados E eu fiz ele com o fio Fashion Esse quadrado aqui é bem gostoso de fazer, ele é bem rápido de produzir E eu coloquei tassel na ponta dele Ficou bem legal Ele também tem um cordão torcido aqui em cima Ficou bem maneiro, ele é rápido de fazer Eu utilizei o fio Fashion, que é um fio de algodão Ele tem um lurexzinho Que deixa a peça ainda muito mais bonita Tá bom? Então é isso, fiquem com a videoaula Já se inscreve aqui no canal Ativa as notificações pra estar recebendo as novidades Já deixa o seu like E comenta o que você achou Tá bom? Bom galera, eu vou utilizar aqui o fio Fashion da Círculo Esse aqui é na cor 5767 Ele é indicado pra utilizar a agulha entre 2,5 e 3 milímetros Ele é um fio legal porque ele tem 96% de algodão e 4% fibra metalizada Que é o famoso lurex Eu vou utilizar a agulha 2,5, tá certo? E vou utilizar também tesoura Tá bom? Para essa peça nós vamos utilizar 4 quadrados Esse quadrado ele tem 40 centímetros Tá certo? 40 por 40 Esse é quadrado, né? Eu vou utilizar 4 Aqui o esquema de montagem é Um na frente Um atrás E outro aqui que ele vai ficar dobrado Tá vendo? Mas a partir do momento que eu vou montar com vocês Vocês vão entender Tá bom? No caso eu vou emendar os primeiros 3 Um ao lado do outro E esse aqui eu vou emendar por último Mas eu vou mostrar pra vocês com detalhes Tá? Agora eu vou focar na receita do nosso quadrado Tá bom? Vamos iniciar com 5 correntes E fechar com um ponto baixíssimo Nessa primeira corrente Formando um círculo Agora dentro desse círculo nós vamos colocar 19 pontos altos Então vamos subir aqui, ó 3 correntes E aqui dentro desse círculo nós vamos colocar mais 19 pontos altos Tá bom? Eu vou adiantar o meu aqui E já trago pra vocês Porque vai ficar um círculo Tá bom? Nessa primeira carreira vão ficar um círculo Bem, finalizada aqui a primeira carreira Eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente Certo? Aí agora eu vou subir 4 correntes Porque são 3 pra subir E uma pra virar E no próximo ponto alto eu vou colocar Um ponto alto Uma corrente de separação E no próximo ponto alto da carreira anterior Eu vou colocar um ponto alto E eu sigo assim, ó Uma corrente E um ponto alto Uma corrente E um ponto alto Um ponto ao lado do outro Tá bom? Tá bom? A carreira Vou fazer agora uma corrente E na terceira corrente aqui Que eu comecei o motivo Eu vou fechar com um ponto baixíssimo Lembrando que vão ficar 20 pontos altos Com uma corrente de separação Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo Dentro do espaço E nós vamos trabalhar agora Só dentro desse espaço Eu vou trabalhar aqui, ó Três correntes E aqui dentro desse espaço Eu vou colocar um ponto alto Uma corrente de separação E no próximo espaço Dois pontos altos Uma corrente Uma corrente E dois pontos altos No próximo espaço E eu vou seguir Espaço por espaço Uma corrente E dois pontos altos Certo? Eu vou seguir assim Pela carreira toda Finalizado Agora a terceira carreira Vou fazer aqui Uma corrente de separação E um ponto baixíssimo Na terceira corrente Onde eu iniciei A carreira Vou caminhar Com um ponto baixíssimo Vou inserir a agulha No próximo ponto alto Vou fazer um ponto baixíssimo E inserir agora Um ponto baixíssimo No espaço de uma corrente Vou subir agora Cinco correntes E um ponto alto Nesse espaço Vou ficar o quê? Um V Aqui, ó Essas três correntes Conta como um ponto alto Duas correntes de separação E mais um ponto alto E é o que eu vou fazer Daqui pra frente, ó Um ponto alto Duas correntes E um ponto alto Formando um V No próximo espaço Um ponto alto Duas correntes E mais Um ponto alto E eu sigo assim Até o fim Da carreira Bom, mais uma carreira Finalizada Eu vou fechar a carreira Com um ponto baixíssimo Na terceira corrente E vou inserir Um ponto baixíssimo No espaço Vou subir três correntes E dentro de cada V Eu vou fazer um leque Vou colocar mais um ponto alto Duas correntes E mais dois pontos altos Fiz aqui um leque No próximo V Dois pontos altos Duas correntes de separação E mais dois pontos altos Dentro do V E eu vou seguindo assim Um leque Em cima de cada V Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Dessa forma Pela carreira toda Finalizado aqui A carreira Eu vou inserir A agulha aqui Na terceira corrente E já finalizei Aqui A carreira Vou caminhar Até o espaço Com pontos Baixíssimos Cheguei agora No espaço Eu vou fazer O primeiro Leque Só que a diferença É que os leques Agora serão Dois pontos altos Três correntes E dois pontos altos Em vez de duas correntes Como na carreira anterior Tá bom? Então ela vai seguir assim Os quatro leques Que eu chamo de leques De aumento Eles vão ser Dois pontos altos Três correntes E dois pontos altos Aí agora vem aqui Cinco correntes E um ponto baixo No meio No próximo leque Vem aqui E faço um ponto baixo Novamente Cinco correntes E um ponto baixo Novamente Cinco correntes No próximo leque Um ponto baixo Cinco correntes E um ponto baixo Vão ficar Três argolas E a quarta Para subir Eu vou fazer agora A quinta Cinco correntes E no próximo leque Em vez de fazer Um ponto baixo Vamos laçar E vamos fazer Mais um leque Dois pontos altos Três correntes Três correntes E mais Dois pontos altos Tá vendo aqui O quadrado já começa Da forma Vamos ficar aqui Cinco elos E agora eu vou fazer Novamente Mais cinco elos E depois dos cinco elos Vou fazer Um leque De ter feito o leque Eu vim aqui Um, dois, três, quatro E no quinto Fiz as cinco correntes E agora no próximo leque Dois pontos altos Três correntes E mais Dois pontos altos No leque Da carreira anterior E agora Só mais cinco correntes E prossigo Para finalizar o quadrado Tá vendo como ele toma Bem a forma De redondo Ele vai começar A ficar quadrado Tá bom? Então eu vou seguir agora Fazendo o último leque aqui E vou finalizar a carreira Com ponto baixíssimo aqui E já vou dar início A próxima Por quê? O quadrado Ele já finaliza aqui A partir daqui São repetições Na decorrência Do motivo Tá bom? Bem pessoal Já finalizei aqui O quadrado todo Aí agora Vou finalizar aqui Praticamente A última carreira Desse quadrado Porque daqui pra lá Daqui em diante Até você atingir Os 40 centímetros Necessários Para essa peça Por que eu estou dizendo Medidas E não a quantidade De carreiras Porque você pode Ficar livre Para poder fazer Com qualquer outro Tipo de linha De acordo com A sua necessidade Do que possui Na sua cidade Tá bom? Então agora é assim O leque Ele sempre vai se repetir Dois pontos altos Três correntes E mais Dois pontos altos A primeira carreira Aqui foi de correntinha Agora a segunda É que entram As conchas Vou fazer aqui As primeiras cinco correntes Um ponto baixo Aqui Certo? Nesse primeiro elo Eu vou laçar a minha agulha E no próximo elo Aqui ó Eu vou colocar Oito pontos altos Três Quatro Cinco Seis Sete Oito pontos altos No próximo elo Um ponto baixo Então olha o que eu fiz aqui Cinco correntes E um ponto baixo No primeiro elo E no segundo Eu trabalhei Oito pontos altos Fechando com um ponto baixo No terceiro Laço a agulha E no quarto Eu venho agora Vou fazer novamente Oito pontos altos Quatro Cinco Seis Sete Oito E aqui no último Eu venho e faço um ponto baixo Subo Cinco correntes E repito Aqui o leque De aumento Aqui ó Então aqui vão ficar Os leques de canto E essas cinco correntinhas Sempre vão acompanhar Nessas carreiras E aqui vão ficar Duas conchas Na terceira carreira Vão ser essa de correntinhas E depois a de conchas Eu vou adiantar aqui pra vocês É só voltar agora aqui ó Cinco correntes e um ponto baixo Oito pontos altos Um ponto baixo Oito pontos altos Um ponto baixo Cinco correntinhas E repete o leque Agora é só continuar Vão ficar sempre duas conchas Aqui agora Tá? E a cada carreira No aumento Vou aumentar uma concha Tá bom? Pessoal Já finalizei O quadrado E daqui em diante Nós vamos fazer repetições Uma carreira Vão ser Os leques Com as correntes São cinco correntes E um ponto baixo E na outra Com essas conchas Tá bom? Lembrando que no começo Do final Sempre vão ter Essas cinco correntes Agora eu vou passar Mais uma vez A carreira de correntes Pra saber agora Como produzir Pra continuar A fazer o quadrado Vamos aqui repetir o leque Cinco correntes E um ponto baixo Aqui no primeiro Aí vem Um, dois, três, quatro Cinco correntes Pulo um, dois No terceiro ponto alto Um ponto baixo Certo? Novamente Um, dois, três, quatro Cinco correntes Pulo dois pontos de base E no terceiro Um ponto baixo De novo Um, dois, três, quatro, cinco Pulo aqui Um, dois O ponto baixo E um, dois novamente E um ponto baixo E vem Um, dois, três, quatro, cinco Pulo Um, dois E um ponto baixo E agora finalizo aqui Cinco correntes Um ponto baixo E cinco correntes E continuo E continuo Fazendo O motivo Com as repetições Dessas correntes Eu vou agora aqui Explicar novamente Fui cinco correntes E prendi no primeiro elo E nessas conchas A gente trabalha assim A cada dois pontos altos É um ponto baixo Então eu comecei daqui Dois pontos altos Um ponto baixo Dois pontos altos Um ponto baixo Dois pontos altos Um ponto baixo Dois pontos altos E um ponto baixo Está certo? Então vai ficando assim Dessa forma Essa é a forma De trabalhar nos leques Sempre vão ficar Dois pontos baixos Em cada dessas conchas Esses leques bem grandes Tá bom? É só isso Ele é bem fácil de fazer Eu creio que não Não tem necessidade De estar explicando muito Até mesmo Para ficar um vídeo Mais dinâmico Tá bom? Pessoal Finalizei A carreira todinha De correntes Certo? Toda de correntes Iguaizinhas Como eu havia comentado Em cada concha Levam sempre Dois pontos baixos E agora Eu vou fazer aqui A última Digamos que A última da repetição Então vou vir aqui Um, dois, três, quatro, cinco Que o primeiro sempre Tem cinco correntes E um ponto baixo E vou laçar a minha agulha E introduzir Na próxima Com oito pontos altos Aqui eu já fiz três Cinco Seis Sete Oito E um ponto baixo Aqui, ó No próximo Tanto que o ponto baixo Vai cair bem no meio Em cima do Da concha Da carreira anterior Aí laço a minha agulha E venho Vou fazer a segunda concha Com oito pontos altos, ó Três Tá vendo? Tudo aqui dentro Quatro Cinco Seis Sete Oito E um ponto baixo E eu vou prosseguindo Assim sempre, ó Ora oito pontos altos E ora um ponto baixo Em cada Agulha dessa Que a gente faz Na carreira anterior Pra servir de base Pra isso Três Seis Sete Oito pontos altos E um ponto baixo Aqui no último Já subindo As cinco correntes E continuando A fazer o quadrado Aqui, ó Aqui embaixo Ficaram dois E aqui já ficaram Três Então eu vou continuar Assim Até O tamanho Que eu falei Que no caso São 40 centímetros Por quê? Pra que dê O tamanho legal Do decote Mas se você quer Um decote Um pouco mais fechado Você pode fazer Com 35 centímetros Tá? Mas eu fiz com 40 Porque eu fiz um decote Maiorzinho Mas eu vou colocar Um cadarço Pra que Caso for do desejo A pessoa pode regular De acordo com o que quer Tá bom? Então aqui, ó Já finalizei E eu já tenho Os meus quadrados Aqui já produzidos, ó Tá bom? Que eu vou passar agora As explicações Gerais Observação O primeiro vocês façam Ele por completo E arremata Mas os próximos Vocês vão ter que deixar A última carreira Pra fazer Por quê? Na última carreira Que a gente emenda Tá bom? Pessoal Já Adiantei aqui Eu fiz o primeiro quadrado Até dar 40 centímetros Daqui Pra cá Tá certo? Finalizei Arrematei Quando eu fiz o outro Eu emendei ao lado Deixa eu mostrar aqui Melhor Pra facilitar a visualização Eu fui aqui Na última carreira Eu emendei Eu vou mostrar pra vocês Como é que faz Essa emenda Tá bom? Emendei o segundo E depois eu vim Emendei O terceiro Tá bom? Um ao lado Do outro Por quê? Eu vou dividir Agora aqui Na metade Tá vendo? Aqui eu dobrei Ele ao meio Aí tá aqui Um quadrado Em cima do outro E o Quadrado do meio Ele tá dobrado Aqui na metade Por quê? O próximo Que eu fizer Depois que eu dobro Essas três Os três quadrados Aqui no meio Direitinho Tá vendo aqui? Eu vou emendar ele Daqui Pra cá Que aí aqui Vai ficar um decote V Entendeu? Ele é super simples Agora eu vou emendar daqui Essa lateral aqui E depois eu vou emendar outra Pra ficar dessa mesma forma aqui Como se eu tivesse emendado Do lado de cá Do lado de cá Agora eu vou fazer Pra lá Entendeu? Eu vou ensinar agora Como é que faz Pra emendar esse último Né? Que aí eu já consigo finalizar E seja algo mais dinâmico Pra que vocês consigam Fazer a peça Com uma forma mais clara Volto a repetir São 40 centímetros As carreiras Quem vai decidir É o seu ponto E a sua tensão Tá bom? Tem pessoas que vão precisar Fazer mais Tem pessoas que vão fazer A mesma quantidade Tem pessoas que vão fazer Menos Então é por isso que eu não Determino carreiras Eu deixo pra vocês Pra quê? Pra que fique a medida legal Pra que vocês consigam fazer É... Pra qualquer... É... Qualquer linha Qualquer coisa Lembrando que isso é um tamanho Único Né? Um poncho Ou um acessório de inverno Tá certo? Pessoal, eu aproximei agora A câmera novamente Já tô aqui com a minha peça Dobrada ao meio aqui Ó... Com o quadrado aqui Dobrado na metade E os dois aqui Um em cima do outro Eu posiciono em cima da mesa Pra facilitar A visualização Tá? Eu vou começar emendando Aqui nessa ponta Tá vendo? Onde tá o encontro Dos dois leques Eu vou começar emendando aqui Então Eu deixei aqui A última carreira Por fazer Porque nessa última carreira Aqui a gente emenda Agora eu vou vir aqui Ó... Faço dois pontos altos Certo? Duas correntes Tiro da agulha E venho aqui, ó... Insiro a agulha aqui Nesse meio Entre os dois E passo a laçada por dentro E faço Uma corrente E venho E continuo terminando O leque Aí agora O que manda na receita São fazer o quê? Cinco correntes Então vou fazer somente Três Venho Tiro da agulha Venho do lado de cá, ó... Venho na terceira corrente Do lado de cá Tá vendo? Tá igualzinho Insiro a agulha aqui Na terceira corrente E passo Essa laçada por dentro E termino, ó... Quatro Cinco correntes E um ponto baixo aqui, ó... Aí olha aqui, ó... Já emendei Mais um pedaço Tá vendo? Emendei o leque aqui E emendei Essas cinco correntes Laço a minha agulha E vou fazer agora Quatro pontos altos Que é a metade de oito Então venho, ó... Dois Três Quatro Certo? Tiro da agulha Vou na primeira concha Conto O quarto ponto alto Do lado de cá Vou inserir minha agulha aqui Passo essa laçada Por dentro Só passar ela por dentro Não faz nada Laço a agulha Faço mais um ponto alto Tiro da agulha Certo? A laçadinha tá aqui, ó... Eu tirei ela da agulha Mas ela tá aqui, a laçada, ó... E venho no ponto ao lado, ó... E passo Essa laçada por dentro E finalizo Com mais os três pontos altos Que faltam Pra completar oito Então, assim... A receita Ela é a mesma A única coisa que acontece É a gente tirar a agulha E passar a laçada Pro lado de lá Que aí ela já emenda Tá vendo? Aí não precisa de costura Eu só passei a laçada por dentro Vou fazer novamente Ó... Quatro pontos altos Que é pra chegar até o meio Porque a gente emenda Os dois pontos altos centrais, ó... Fiz os quatro pontos altos Dou uma abertura aqui na laçada E venho no próximo agora, ó... Conto um, dois, três, quatro Na quarta Insiro a agulha no ponto alto Nessas duas laçadas Tá vendo? Peguei as duas laçadas A frente e a de trás E passo A laçada do que eu tô trabalhando Por dentro Faço mais um ponto alto Porque eu só emendei agora um ponto Eu emendo agora o segundo Tiro da agulha E no ponto ao lado Eu passo a laçada por dentro E finalizo com mais Três pontos altos E venho aqui e faço o ponto baixo Normalmente como manda A receita do quadrado Tá vendo? É super simples Tá? Eu vou passar pra vocês mais uma vez Como é que faz Tá bom? Essa concha Eu vou fazer aqui com um pouquinho mais de detalhes Pra que não fique realmente dúvida Que eu acho que a pior parte da peça É realmente a emenda Que ainda há muita dificuldade E as pessoas ainda insistem em costurar a mão Depois da peça pronta Né? Dos motivos já prontos Finalizo e depois costuro a mão E não é É mais fácil fazer assim Ficar algo mais seguro Não tem risco de rasgar De dar linha CD Ou coisa parecida Tá bom? É... Eu vou emendar aqui mais um pra vocês Ó Vou vir até o quarto ponto alto Que é o ponto alto central Eu faço... Eu emendo o quarto E o quinto ponto Que são os pontos centrais Aqui eu fiz quatro pontos altos Alongo Tiro da agulha Vou do lado de lá Vem em conto Um, dois, três No quarto Pra que fique um emparelhado ao outro Eu venho aqui E passo a laçada por dentro Volto Faço mais um ponto alto Alongo Tiro da agulha E venho no ponto ao lado No ponto alto do lado lá Da outra peça, né? Do outro quadrado E passo E passo Por dentro Finalizando com mais Três pontos altos Ó Fiz aqui os três pontos altos E fecho com um ponto baixo No próximo elo E assim Segue Toda a emenda Aqui, ó Como é que ela fica Bem legal, ó Fica interessante Porque casa um com o outro Fica direitinho Forma até um outro desenho Tá? Eu vou seguir emendando esse Depois que eu emendei os três Aqui na lateral Vou emendando a carreira Todinha Todinha, todinha Até chegar o leque Do lado de cá Emendo o leque Eu vou fazer o quê? Vou seguir aqui Sem emendar E quando eu chegar no leque De cá Eu vou emendar Do lado Oposto ao outro quadrado Entendeu? Então fica super fácil Pra emendar essa peça Eu vou mostrar pra vocês agora Já o resultado Só pra poder fazer O acabamento Tá bom? Bom, pessoal Depois de emendado Eu vou partir agora Para o acabamento E o acabamento É só isso aqui, ó Eu vou trabalhar Quatro pontos baixos Em cima Daquelas conchas De pontos altos Certo? Vou subir Três correntes E fechar um picô E trabalhar Mais Quatro Pontos baixos Aonde na carreira anterior Era ponto baixo Vamos fazer um outro ponto baixo E nos oito pontos altos Vamos trabalhar Quatro pontos baixos Três correntes Um picô E mais quatro Pontos altos Perdão Pontos baixos Certo? É assim, ó Quando chegar aqui No canto Que eu sei que vai surgir dúvidas Você faz o ponto baixo Aqui no ponto baixo Da carreira anterior E nessas cinco correntes Vamos fazer assim, ó Um Dois Três Certo? Três pontos baixos Vamos subir três correntes Fechar Um picô E colocar Mais dois pontos baixos Dentro Dessas cinco correntes, ó E agora aqui Nós vamos fazer Um ponto baixo Em cada ponto alto Que é o do leque E agora nessas três correntes Nós vamos fazer Dois pontos baixos Um picô E mais um ponto baixo E sigo Fazendo agora Todos os lados Com esse mesmo Acabamento Aqui, ó Um Dois Três Um picô Mais dois pontos baixos Um ponto baixo Um ponto baixo Sobre ponto baixo E prossigo agora Com o acabamento Certo? O acabamento vai ficar assim, ó Com os picôs em cada ponta Tá bom? Então é isso, pessoal Aqui já está finalizado a peça Tá? Eu coloquei aqui, ó Um cordão torcido Mas eu vou deixar o link Aqui embaixo Na descrição Com o link Pra gente poder Fazer esse cordão Fiz mais ou menos Um metro Um metro e vinte Tá? Aqui na barra Eu coloquei o tassel Também vou deixar aqui embaixo Como é que faz esse tassel E prende o tassel, ó Eu coloquei aqui, ó No meio Entre Os legs Eu primeiro fiz o acabamento Pra depois Colocar o tassel Foi um a um Aqui o meu Deu mais ou menos Um setenta e dois Setenta e quatro Por aí Tá bom? Eu espero muito de verdade Se vocês tenham gostado Não deixe de deixar O seu like aqui embaixo Comentar o que você achou Tá? Ela é uma peça bem versátil Dá pra usar de duas formas Dá pra usar assim, ó Com decote canoa Ou com decote V Fica bem legal pra utilizar Tá bom? Então deixa o seu like E até a próxima videoaula Tá bom? Não esquece de me seguir Nas minhas redes sociais E se você fizer essa peça Posta lá e já me marca Tá bom? Então é isso, galera Até a próxima aula